A origem do carnaval é muito discutida, tendo algumas divergências entre os estudiosos do tema. Uma das ideias mais aceitas é que vem de carnevale, originado do latim carnevalemen, que significa a deusa carne. Já outros autores apontam para carros navales, uma celebração dionísica na Roma Antiga, em que era distribuído vinho ao povo, nos séculos XVII e XVI a.C. Tem também a tese de que a palavra surgiu em 590 d.C., quando Gregório I regulamentou as datas do carnaval, criando a expressão Dominicare carne levanda, derivada de dialetos italianos e que significa tirar a carne, referente à liberdade para comer carne antes da quaresma. Enfim, são ainda muitas teorias que são menos populares que essas. O fato é que o carnaval obedece às regras que determinam a Páscoa Católica, ou seja, é celebrado sempre no sétimo domingo que antecede o domingo de Páscoa. Mas voltando ainda mais no tempo, desde por volta de 8.000 a.C., que cultos e festejos ligados à fertilidade acontecem com relatos. Na civilização egípcia, o carnaval foi inspirado na jovem deusa Ísis, protetora da natureza, e seu parceiro Yara. Em homenagem a ela, os povos se reuniam nas plantações e colheitas, dançando e festejando em prol do crescimento das sementes e da saúde dos frutos. Existiu rituais também na Grécia Antiga em homenagem a Zeus, Dionísio e outros deuses. Um detalhe importante é que para as civilizações politeístas, ou seja, que não acreditam em um único deus, como o cristianismo, não existe antagonismo entre o sagrado e o profano. Por isso não existe essa ideia do pecado, como nas religiões monoteístas estabeleceram, e por isso muitos fazem críticas da forma de festejar o carnaval. Inclusive, quando o cristianismo chega ao Ocidente, o caráter libertino dessas festas foi condenado. O Estado feudal chegou a tentar impor um culto à seriedade, mas o povo contrariava a estrutura oficial, mantendo eventos populares com ritos mais festivos. Desta forma, a Igreja se viu obrigada a aceitar os festejos, e buscou adaptá-los ao calendário eclesiástico. Só que com símbolos da religião. A ideia era tentar cristianizar as festas pagãs, o que nunca teve êxito. Por diversos países, o carnaval era comemorado em cada lugar com uma característica típica. Havia desfiles, jogar água ou casca de ovos nas pessoas, festas de máscaras e muitas outras formas de celebrar. O que é o carnaval é!! E aí